Pra quem é de fortalecer, lê lê lê, e pra quem é de somar, lá lá ya Pra quem é de fortalecer, tamarê, e pra quem é de somar, pode procurar Feste com quem é de fortalecer, somo com quem é de somar Saiba que o mundo é uma roda gigante, se hoje tá em cima amanhã, embaixo estará Fortalecer o grandão, pega a visão do titão, não peida não Porque o bagulho é doido, a gestão é trabalhar, pra depois ganhar dinheiro Eu nunca vi nessa vida o salário, chega primeiro, então vai pra cima Corre atrás do seu, já conquistei o meu, e tô marolando Então vai pra cima, e corre atrás do seu, já conquistei o meu, e tô desfrutando Tô de golezão na mil, contando aquela de cem, de gole pelo Brasil, era um sonho também Tô de golezão na mil, contando aquela de cem, em Fernando de Noronha, chamela que elas vem Rolé de lancha, não esquece a prancha, mas quando a onda bater, elas vai querer surfar Você não sabia, e tudo aconteceu, missão cumprida Tô de golezão na mil, contando aquela de cem, em Fernando de Noronha, chamela que elas vem Pra quem é de fortalecer, lê 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 E pra quem é de somar, lá lá iá Pra quem é de fortalecer, tamalê E pra quem é de somar, pode procurar Veste com quem é de fortalecer, somo com quem é de somar Saiba que o mundo é uma roda gigante, se hoje tá em cima, amanhã, embaixo estará Vou fortalecer o grandão, pega a visão do titão Não peida não, porque o bagulho é doido A gestão é trabalhar, pra depois ganhar dinheiro Eu nunca vi nessa vida o salário Chega primeiro, então vai pra cima Corre atrás do seu Já conquistei o meu, e tô marolando Então vai pra cima, e corre atrás do seu Já conquistei o meu, e tô desfrutando Tô de golezão na mil, contando aquela de cem De gole é pelo Brasil, era um sonho também Tô de golezão na mil, contando aquela de cem Em Fernando de Noronha, chamela que elas vem Rolé de lancha, não esquece a prancha Mas quando a onda bater, nós vai querer surfar Você não sabia, e tudo aconteceu Missão cumprida, lesões a Deus Tô de golezão na mil, contando aquela de cem De gole é pelo Brasil, era um sonho também Tô de golezão na mil, contando aquela de cem E Fernando de Noronha, chamela que elas vem Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado